Nossa, do nada alguém começou a queimar campo, eu acho. Olha a fumaça que tá assim espalhando. Aqui uma casa muito antiga, com uma antiga garagem, muito interessante, vou tentar dar a volta nela. Vamos lá ver. Olha um espi amarelo, aqui uma aracuária enorme. Ali nuvens de fumaça que alguém tá queimando. Aqui é a casa. Serrena do vizinho. Muito antiga. Ali é uma casinha abandonada, ainda bem que tá abandonada né, imagina. O problema é isso. Muito bacana. Terra seca. Agora é servidinha. De fechado pro gado. Aqui é a parte de trás. Tchau. 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 Muito bacana o lugar, aqui tem a estrada, ela continua, chega ali num ponto, ela vira duas, uma sobe pro morro, aqui o outro dia eu vou mostrar pra vocês, e na outra desce, que também é muito bacana, bem interessante, pra quem gosta né, isso prova que eu não fico o dia inteiro no computador, ou fico em jogar joguinho, ou algo do gênero né. Muito bacana, um pé de EP amarelo, muito antigo isso aqui, mas muito mesmo, que eu também gosto, lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, a parte amarela, deixa eu dar um zoom, vai fazer barulho, lá em cima na parte amarela, são parreirais, produzem uva. Muito bacana. Aqui, indo pra lá, tem uma estrada que contorna o morro, naquela direção, e pra cá, tem uma que contorna o morro, e sobe num outro terreno, esse terreno ainda não desbraveia. Bom, enfim, é isso. Eu não fico o dia inteiro no computador, gosto também de caminhar, conhecer, enfim, é bacana, e eu não sou, eu tenho uma vida social também. Até mais.